Olá, eu sou Edna Lins, artista orientadora das oficinas culturais da FUNDAC. E a gente vai dar prosseguimento ao nosso cubismo. 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 A gente usa um pouco de espátula. A gente vai dar prosseguimento ao nosso cubismo. Geralmente, quando você faz um quadro deste nível, você vem cercando a figura. A gente vai dar prosseguimento ao nosso cubismo. A gente vai dar prosseguimento ao nosso cubismo. E quanto mais for misteriosa a figura, mais o grau de subjetividade é alcançado. A gente vai dar prosseguimento ao nosso cubismo. A gente vai dar prosseguimento ao nosso cubismo. E a verdadeira arte consiste nesse tema, porque quando você copia, na verdade, a cópia é um grande engordo, é um grande engordo, porque você está pensando que você está fazendo uma grande obra de arte e, com certeza, não está. Porque você usa cópia, então não tem arte nenhuma se você usar cópia. Cópia de um, claro que as artes decorativas, grandes vasos, cachoeiras, palhaços. E quando você usa esse tipo de arte, você tem que ter uma mente aberta, porque ele bloqueia a coisa fácil. Na verdade, tudo que é fácil é um engordo, é uma mentira. Porque você copiou, você não teve muito trabalho, né? Você não teve muito trabalho para fazer. Você copiou, colocou a tita certa, Conseguiu a forma que você imaginou fácil. Então, a pintura, ela não fica uma pintura. Ela fica uma cópia mascarada. E a verdadeira pintura é aquela que você cria. Não a que copia, não a que copia. As grandes escolas de arte debatem isso a toda aula, porque o aluno, ele tem preguiça, preguiça mental, de procurar a figura que está escondida atrás do contexto do consumo. Imediata, um vaso de flor, crianças brigando no parque, é um tipo de uma... Você faz algo sólido e ela não é nada gestual. Porque você, na cópia, você tira todo o lado gestual, né? Ao passo que uma arte que você nota, que ela é meia misteriosa e ela não é assim uma maneira rápida de você percebê-la. E o verde, ele é muito usado. E o verde, você entra num mundo espectral. Não é aquele mundo fácil, né? Que você... consegue achar. A medida que você vai fazer, você vai consertando porque a tinta seca, não é? E permite você dar o grau emblemático da figura. e a tinta seca, não é o problema. Vem Dumbo, E o problema? E aí E aí Praticamente você faz um jogo, né? Um jogo. E você pouco a pouco, você vai moldando a subjetividade para o mundo objetivo. Mas lá atrás você praticamente deixa uma marca do mundo geométrico disposto nos dados quadrados, retângulo, trapézio da figura. Praticamente você vai moldar. Praticamente você vai moldar. Praticamente você vai moldar. Praticamente você vai moldar. Você vai colocando a tinta e ela precisa secar para você conseguir fazer todo o trabalho. Dentro da maestria desejado. Ok? E aí E aí E aí